Pode tudo passar, pode o mundo acabar Só não deixo de amar Alguém assim, que cuida de mim Que me faz sorrir Eu tento te amar até o mundo E nos tempos vem cuidar de mim A todo momento Eu tento te amar até o mundo E nos tempos vem cuidar de mim A todo momento Pode tudo passar, pode o mundo acabar Só não deixo de amar Alguém assim, que cuida de mim Que me faz sorrir Eu tento te amar até o mundo E nos tempos vem cuidar de mim A todo momento Eu tento te amar até o mundo E nos tempos vem cuidar de mim A todo momento E nos tempos vem cuidar de mim Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa Não pare de dançar Acelera sua oração Já virou paixão É o brasileiro Arrastando a multidão Em meleixo Em meleixo Vai dançar Vai dançar Em meleixo Em meleixo Vai dançar Vai dançar Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa Não pare de dançar Vai dançar Signos do forró Atualizou de novo Vai dançar Eu sei que demorou Mas onde vai rolar Não pare de dançar Não pare de dançar Não pare de dançar Não pare de dançar Mas onde vai dançar Não pare de 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 dançar Hoje tá acabado, então aumenta a condição Chegou o fim da festa e vou partir no marião Falei dando ação e cervejinha pro campo Hoje tem vaguejado e fechado na canção Hoje tá acabado, então aumenta a condição Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor Do que o vaguejado, bebê e dança forró Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor Do que o vaguejado, bebê e dança forró Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor Do que o vaguejado, bebê e dança forró Pois é melhor, pois é melhor Do que o vaguejado, bebê e dança forró E ela terminou comigo, falando pra não encontrar ninguém melhor Do que o vaguejado, bebê e dança forró E ela só se esqueceu que em mim, vinte, quatro, ninguém fica só Desde de demais no mundo, pra você só achar a boda Pelo amor de Deus se toca Eu que já tentei, mas você não quis Então sou dado o job agora Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um dião De graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando De graça ou pagando Oh, 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 oh De esquecer, de graça ou pagando Oh, 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 oh De esquecer, de graça ou pagando Oh, 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 oh Ei, graça ou razão De graça ou pagando De outro jeito que a ser bebê E ela terminou comigo, falando que não encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu em dois mil e vinte, quatro, ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar a bota Pelo amor de Deus, se toca, se toca, bebê Eu que já tentei, mas você não quis Então sou dado o job agora Vai mais com Douglas Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um dião De graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suar De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, 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 oh Quer esquecer De graça ou pagando Oh, 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 oh Quer esquecer De graça ou pagando Chama que é sucesso Oh, pancada de forró Passei a noite pensando Quase que eu não durmo E lá foi de rabada Porra, ela sentando É uma vez tudo senta Senta, sarra, saque, joga, segundar Tira a calcinha, amor Vai descendo Vai passeando Passei a noite pensando Quase que eu não durmo E lá foi de rabada Porra, ela sentando É uma vez tudo senta Senta, senta, sarra, saque, joga, segundar Tira a calcinha, amor Vai descendo Olha pra trás Tira a calcinha, amor Vai descendo Vai, olha pra trás Ai, bebê Olha pra trás Tira a calcinha, amor Vai descendo Passei a noite pensando Quase que eu não durmo E lá foi de rabada Porra, ela senta É uma vez tudo senta Senta, senta, sarra, saque, joga, segundar Tira a calcinha, amor E vai descendo Vai passei a noite pensando Quase que eu não durmo E lá foi de rabada Porra, ela senta É uma vez tudo senta Senta, senta, sarra, saque, joga, segundar Tira a calcinha, amor Vai descendo Olha pra trás Oh, colocado de forró Olha pra trás Tira a calcinha, amor E vai descendo Vai, olha pra trás Olha pra trás Tira a calcinha, amor Vai descendo Tá batendo seu paredão na sua caixinha Ai, vaqueirinha Vou lhe buscar no Maranhão, bebê Aba no Maranhão Correndo vaquejada E no retorno Olhei pra que bancada Cabelo comprido Olhinho de mel Comprou de riolão Essa aí caiu do céu E laçou o vaqueiro Olhou pra mim Sorriu o tempo inteiro Pra ser campeão Vou ganhar esse prêmio E conquistar seu coração Ô, baqueirinha Eu vou mudar pro Maranhão Ô, baqueirinha Eu vou mudar pro Maranhão Quem mandou Tu conquistar meu coração E quem mandou Tu conquistar meu coração Ô, baqueirinha Eu vou mudar pro Maranhão Ô, baqueirinha Eu vou mudar pro Maranhão Quem mandou Tu conquistar meu coração Quem mandou Tu conquistar meu coração Ô, pouca de forró Pouca de forró Segura, bebê Rava no Maranhão, correndo vaquejada E no redor no olho e braga e mancada Cabelo comprido, olhinho de mel Corpo de violão, essa aí caiu do sangue E laçou o vaqueiro Olhou pra mim e sorriu o tempo inteiro Pra ser campeão Vou ganhar esse prêmio e contar seu coração Vaquerinho, vamos dar pra Maranhão Quem mandou do gol está no coração O vaquerinho, vamos dar pra Maranhão Quem mandou do gol está no coração Sigros do forró Tá batendo o seu paradão, bebê Vai, vaqueiro! Eita, forrazão! É signos do forró! Tom e forró! Desde pequeno Sendo, sendo ganhado Olha que viciado em gato, bebendo de emprego Quando só se esconde, aparece o desmantel Chegando cangote, só dando pinote Pagando furada, eu tô dando uns pinotes Chegando cangote, só dando pinote Pagando furada, eu tô dando uns pinotes Com nada tô na vaquejada Com nada tô na vaquejada Vaqueiro derruba, foi, vaqueiro derruba, saia Tom e onda, acende, então só vai cachorrada Com nada tô na vaquejada Com nada tô na vaquejada Vaqueiro derruba, foi, vaqueiro derruba, saia Tom e onda, acende, então só vai cachorrada Amorigo, chinês mortos Salão, espaço, pipe, põe um sorriso Vai! Meio pequeno Sempre, sempre fanhanado Olha que viciado em gato, bebendo de emprego Quando só me esconde, apareço, desmantel Chegando cangote, só dando pinote Pagando furada, eu tô dando uns pinotes Chegando cangote Pagando furada, eu tô dando uns pinotes Do lado eu tô na vaquejada Do lado eu tô na vaquejada Vaqueiro derruba, foi, vaqueiro derruba, saia Tom e onda, acende, então só vai cachorrada Do lado eu tô na vaquejada Do lado eu tô na vaquejada Vaqueiro derruba, foi, vaqueiro derruba, saia Tom e onda, acende, então só vai cachorrada Academia Espaço Saúde, de Errei, Juca Vamos juntos Meu amigo Matheus Vini, que chega Arrindo, grações, limóveis, de barro, capimona Vamos juntos O pisco, meu gata, o capim, não é a cerca Você não nega, meu ódio me deseja Tu é casada e que mora é o perigo Lá que eu gosto de correr um risco Se não tem quem diga, eu digo Se não tem quem diga, eu digo Eu vou, vou contar pro teu marido Se não tem quem diga, eu digo Se não tem quem diga, eu digo Eu vou, vou contar pro teu marido Teu gatinho, teu gatinho Tá doando aceito, acabado no capim Mas teu gatinho, teu gatinho Tá doando aceito, acabado no capim Mas teu gadim, teu gadim, a pula ainda aceita o cavado é meu capim Teu gadim, teu gadim, a pula ainda aceita o cavado é meu capim Jogando forró, sucesso, salão, algo, mexe, dez A roda da reja, mil e paz, tudo junto Porque seguro o gadim, o capim não é a cerca Você não nega, não até me deseja Você não nega, não é o perigo, mas eu gosto de correr o risco Se não tem o que eu digo, eu digo, se não tem o que eu digo, eu digo Eu vou, vou contar com teu marido, se não tem o que eu digo, eu digo Eu vou, vou contar com teu marido Teu gadim, teu gadim, a pula ainda aceita o cavado é meu capim Mas teu gadim, teu gadim, a pula ainda aceita o cavado é meu capim Teu gadim, teu gadim, a pula ainda aceita o cavado é meu capim Mas teu gadim, teu gadim, a pula ainda aceita o cavado é meu capim Chama aqui a forró Vai Oh, suíde e forró, escutei raqueiro Churrasco nas baia, puxa o som do trator Hoje a caixa d'água vai virar em soco O que eu comemora, e quem perdeu vai chora pra lá, pra lá Depois que eu passo a volta, na pista o boi pra porta Mas tem o boi que eu sei o que será Oi, boi, boi, boi da cara preta Sombra esse menino que se treme na fronteira Valeu, boi, boi da cara preta Se correr comigo, o raqueiro te ajeita Oi, boi, boi, boi da cara preta Sombra esse menino que se treme na fronteira Valeu, boi, boi da cara preta Se correr comigo, o raqueiro te ajeita O que eu comemora, e quem perdeu vai chora pra lá, pra lá Depois que eu passo a volta, na pista o boi capota Mas tem o boi que eu sei o que será Boi, 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 boi da cara preta Sombra esse menino que se treme na fronteira Valeu, boi, boi da cara preta Se correr comigo, o raqueiro te ajeita Boi, 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 boi da cara preta Sombra esse menino que se treme na fronteira Valeu, boi, boi da cara preta Se correr comigo, o raqueiro te ajeita Amanheceu, eu sozinho aqui no bar, saudade da Lorena O coração do eu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu que pena E pena mesmo que você, não quer estar aqui do meu lado E pena mesmo que você, usou bem na garofa do meu cavalo E quando a gente se conheceu, tinha carro fazendo ali o dia inteiro Eu pedi os seus pais pra casar com você, ele falou não aceitar Amor, mesmo ser vaqueiro, a gente faz o amorzinho inteiro Amor, mesmo ser vaqueiro, a gente vai fazer Amanheceu, eu sozinho aqui no bar, saudade da Lorena O coração do eu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu que pena E pena mesmo que você, não quer estar aqui do meu lado E pena mesmo que você, usou bem na garofa do meu cavalo E quando a gente se conheceu, tinha carro fazendo ali o dia inteiro Eu pedi os seus pais pra casar com você, ele falou não aceitar vaqueiro Amor, mesmo ser vaqueiro, a gente faz o amorzinho inteiro Amor, mesmo ser vaqueiro, a gente vai fazer Se tu tá me querendo, ela também tá Amor, mesmo ser vaqueiro, a gente vai fazer Avisa aí pra ela, relaxa o coração Tá tudo combinado, vem aqui pro meu cajão Se tu tá me querendo, ela também tá Amor, mesmo ser vaqueiro, a gente vai fazer Avisa aí pra ela, relaxa o coração Tá tudo combinado, vem aqui pro meu cajão Eu, tu, a tua amiga e eu E eu, tu, a tua amiga e eu, tá tudo combinado A tua amiga e eu, vamos alovar Vai, fude, fude E tu tá me querendo, ela também tá Talvez seja que me diga a vida, deixa eu te falar Aviso aí pra ela, relaxa o coração Tá tudo combinado, vem aqui no meu colchão E tu tá me querendo, ela também tá Talvez seja que me diga a vida, deixa eu te falar Aviso aí pra ela, relaxa o coração Tá tudo combinado, vem aqui no meu colchão Eu, tu, a tua amiga e eu Eu, tu, a tua amiga e eu Tá tudo combinado, a tua amiga e eu Eu, tu, a tua amiga e eu Tá tudo combinado, a tua amiga e eu Tá tudo combinado, a tua amiga e eu Nós é imã de problema, não pode rolar Descúdio pra fluir no natural Sigilo absoluto, não fala meu nome Se não explana muito Não fala meu nome, se não explana muito Agora que eu tô bem, tu prefere sair comigo É tropa, é de raça, é viciada e perigo Tu aprende que viver é diferente Nós é imã de problema, não pode rolar Descúdio pra fluir no natural Sigilo absoluto, não fala meu nome Se não explana muito Nós é imã de problema, não pode rolar Descúdio pra fluir no natural Sigilo absoluto, não fala meu nome Se não explana muito Não fala meu nome, se não explana muito Não explana não, bebê É de nem sample Oh, suí, suí Sigra o sul forró Segura essa pancada De nome de AM Ariadais e Capistrano Augustinho Havendo divulgações Nilo Motos Eu mei meu rosto na gasta Gata na pia Tô contando pra matar o meu real por dia Deus abençoe a nós A nossa correria Hoje eu me levantei da cama Tô mei meu café Me beijando as crianças Pois vem com a mulher Quando eu recebo de graça e mão As coisas boas são de graça e mão A vida de boa Não precisa de muito Fazer pelos não Não precisa de dinheiro Que vai comprar o mer Doante das crianças E o modos da mulher O reto é só o fé, só o fé, só o fé O reto é só o fé, só o fé, só o fé Não precisa de dinheiro Que vai comprar o mer Doante das crianças E o modos da mulher O reto é só o fé, só o fé, só o fé O reto é só o fé, só o fé, só o fé Salão Albert 10 Alberto Ivan Na rua são os paixão, João Tomei meu rosto na gláusula da tapia Tô pronto pra matar o meu velhão por dia Deus abençoe a nós pra dançar a correria Hoje eu vim pra frente da cama, tomei meu café E vejo nas crianças, usei tua mulher E vou supor de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, me assisto de muito Tô pra ser feliz, não Precisa de dinheiro pra comprar o mer Doente das crianças e os modos da mulher O reto é só o pé, só o pé, só o pé O reto é só o pé, só o pé, só o pé Precisa de dinheiro pra comprar o mer Doente das crianças e os modos da mulher O reto é só o pé, só o pé, só o pé O reto é só o pé, só o pé, só o pé Benícius Garcia Armeni Júnior Evinete Garcia Eita forrazão MD Traduções é Marta E de Adé do Pitanguá O nome da banda é signos do forró Esse é o forrazão pra dizer Vai Já fui moço em doze amocidade Tem forró, cantoria e maquejada Toda moça ficava apaixonada Ainda hoje tem um pinta de autor Mas um dia uma moça me pintou Nos seus olhos correndo eu fui dizer Linda moça quero beijar você Ela disse em mim você não toca Coraço velho que ama mulher nova Bate forte, sofre sem querer Coraço velho que ama mulher nova Bate forte, sofre sem querer Hoje eu vi o sangue no forró Abra o cúbio e as crianças são meus Um alguém que ama também com Deus Viu comigo no final de ser feliz Não esqueça que alguém que ama não quis Jamais a ninguém que ama não quis Finalmente eu vou dizer Desse jeito vou tirar o pedal cova Coraço velho que ama mulher nova Bate forte, sofre sem querer Coraço velho que ama mulher nova Bate forte, sofre sem querer Coraço velho que ama mulher nova Ainda hoje tem o pinta de autor Mas um dia uma moça me pintou Nos seus olhos correndo eu fui dizer Linda moça quero beijar você Ela disse em mim você não toca Coraço velho que ama mulher nova Bate forte, sofre sem querer Coraço velho que ama mulher nova Bate forte, sofre assim Coraço velho que ama mulher nova Bate forte, sofre sem querer Coraço velho que ama mulher nova Bate forte, sofre sem querer Toma em forró Ednet, Francia, Arpene, Júlio, Vinícius de Cametá Vamos lá Toma em forró